A Expo Arroz Tech 2019 chegou em Pelotas trazendo referências tecnológicas para o agronegócio. Na sexta edição da exposição houve assinatura do decreto para incluir a farinha de arroz na merenda escolar, oficinas de receitas à base do grão e palestras abordando temas como pós-colheita, industrialização e muito mais. A nossa equipe esteve presente e você confere agora um resumo desses três dias de evento. Autoridades políticas e do setor orizícola estiveram na abertura da sexta Expo Arroz realizada aqui no município de Pelotas. O evento, sediado no Centro de Eventos da Cidade, contou com a presença da prefeita Paula Mascarenhas, do presidente da Federa Arroz Henrique Dornelis, do secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural Covate Filho e dos embaixadores da Namíbia, Quênia e Tanzânia. A tecnologia esteve presente em todos os aspectos do evento, desde o credenciamento eletrônico até as palestras, que foram todas ministradas assim, com fone de ouvido, para todo mundo conseguir ouvir com clareza o que os palestrantes estão falando. E essa tecnologia não fica restrita somente à estrutura do evento. Esse ano, em 2019, a gente agregou o TEC ao nome, porque a tecnologia é o nosso foco desse ano, então a gente quer agregar valor ao arroz por meio da tecnologia, que é uma questão transversal em toda a cadeia do arroz, né? A gente tem tecnologia na pesquisa, a gente tem tecnologia na produção, a gente tem tecnologia na industrialização, a gente tem tecnologia na logística, até mesmo no consumo dá para dizer que a gente tem tecnologia hoje em dia. A Embrapa trabalha principalmente com tecnologia voltada para a produção e a BRS Pampa, uma variedade de arroz premium, é resultado desse esforço. Esse tipo de arroz agrega um aumento de R$ 4,00 no preço do saco do produto. É um arroz que tem maior qualidade, né? Tanto no beneficiamento quanto no consumo. Então, a preferência do arroz brasileiro é por um arroz longo fino, né? Que tenha fácil cocção, que fique macio após o cozimento, mas que fique solto. Então, isso tudo são atributos genéticos que são obtidos com o lançamento de variedades. Então, isso aí traz retorno ao produtor, que vai ser melhor remunerado, né? Dá retorno à indústria, que vai ter no seu pacote um arroz de melhor qualidade, estão valorizando a marca, e o consumidor também vai ter um arroz premium ou nobre que possa ser consumido na sua dieta diária. O pesquisador participou de um painel que discutiu a identificação da variedade nas embalagens, como forma de valorizar esse tipo de característica junto aos consumidores. Atualmente, o governo divide o arroz em cinco tipos, de acordo com a sua qualidade. Mas essa norma não contempla variedades como a premium. Agora, a legislação não proíbe que o mercado crie os seus programas voluntários, seus programas de certificação voluntária, que contemple a agregação de outros valores àquele produto. 40% do PIB do Rio Grande do Sul tem origem no agronegócio. E com cerca de 7,5 milhões de toneladas, a região sul atualmente produz mais de 70% do arroz que o brasileiro consome no prato. Pensando na importância desse grão para a economia brasileira, a expo-arroz desse ano está ainda maior. Teve um aumento de 15% nos estandes. E aqui, no estande do IRGA, foi onde foi assinado o decreto que inclui a farinha de arroz na merenda escolar das escolas municipais de Pelotas. Nós sabemos que as crianças estão em desenvolvimento, em crescimento e desenvolvimento. Precisam de todos os nutrientes, principalmente os carboidratos que lhe dão energia e as proteínas que desfazem o desenvolvimento das suas células corporais. Então, o arroz, por não ter glúten, é um alimento que não causa sensibilidade, é hipoalergênico, não causa alergia. Pode e deve ser incluído, então, na alimentação das crianças. E para ensinar ao público receitas com esse tipo de farinha, teve muita gente metendo a mão na massa. Hoje, na oficina, eu passei alguns slides para o pessoal falando dos benefícios do arroz, apresentando o arroz, mostrando de onde sai a farinha, que, na verdade, é o grão triturado do arroz. E eu fiz, então, um bolo de canela com leite de coco, farinha de arroz, obviamente, e fiz um bolo salgado também de vegetais. Na área da exportação, os custos altos de produção do arroz brasileiro acabam tirando a competitividade no mercado internacional. Por isso, uma parte do evento foi reservada para abordar temas, como transporte marítimo, custos de operações portuárias e melhorias de infraestrutura e equipamentos. A privatização de estruturas, como a da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, a CESA, também esteve em pauta. A intenção da autoridade portuária de passar a operação dessa unidade para a iniciativa privada, isso tem uma relevância muito grande na medida que o arroz tem alguma dificuldade de espaço em relação à soja no Porto Rio Grande. Então, um equipamento como os armazéns da CESA vem a garantir esse espaço, se não tão privilegiado, ao menos preferencial para o grão. E nós tratamos também um pouco de questões, vamos dizer assim, de custos indiretos que afetam a logística da exportação do arroz. E todos esses são pontos que formam um conjunto de fatores que auxiliam na competitividade do arroz gaúcho nos mercados internacionais. Maria Laura, pesquisadora da Embrapa, coordenou um painel sobre a certificação oficial do Ministério da Agricultura para os produtos brasileiros. O arroz, produzido de acordo com as boas práticas agrícolas inseridas na produção integrada, pode ser certificado. A garantia de qualidade e rastreabilidade são atrativos para o mercado nacional e internacional. Nós estamos com mercados externos hoje que estão abertos. E esses países também exigem certificados fitossanitários, colocam muitas vezes barreiras fitossanitárias e ambientais. E no caso do nosso arroz brasileiro, se ele estiver certificado, com o Brasil certificado, nós vamos ter uma facilidade maior e vamos conquistar outros mercados para o arroz produzido aqui no Rio Grande do Sul. Principalmente da comunidade europeia que exige muito essas certificações oficiais de governo. Segundo a pesquisadora, o único desafio é conscientizar os produtores da importância dessa certificação. Hoje é uma realidade a exportação para o arroz. E hoje a cadeia tem condições de aderir à produção integrada, se certificar e a indústria junto. Eles já têm todos os requisitos, já estão praticando. Então, não há por que não aderir. Só existem benefícios, inclusive, para os consumidores no Brasil, se essas indústrias aderirem. A Expo Arroz 2019 encerrou com um público recorde de quase 15 mil pessoas. E a cada edição fortalece ainda mais a cadeia produtiva do arroz. O nosso principal mote é buscar a valorização do arroz via toda e qualquer ação que possa chegar a essa valorização. No momento que as pessoas entendem que o arroz é um excelente alimento, mais a população vai voltar a consumir. E assim todos ganham, principalmente o produtor que está na ponta da cadeia. E assim todos ganham, principalmente o produtor que está na ponta da cadeia.